Que se se passou? Dema a repetir, a boca de ensinar ao chão Pô ter cheia Vê nem body são pou dançou Vê nem body são pou pou ze Tiago, ta vida na gude dançou Tinguiniguim deem Mãe, não é, eu nem quero dançar Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu vou dançar Mãe, não aguento, eu vou dançar Mãe, não aguento, eu não aguento